Vai ser maior que todas as coisas, um verbo, um testamento, semente em toda beleza Primeiro então, estou aqui com o Wolf Borges e eu queria te agradecer esse encontro aqui E eu queria começar te perguntando, Wolf, como é que se deu o seu encontro com a música Sei que é uma pergunta absolutamente genérica, mas eu queria que você mergulhasse um pouquinho nessa sua trajetória Nesse seu olhar para a música, contasse um pouquinho dessa sua história para a gente Olha, vamos lá, vamos tentar contar essa história porque é uma história muito atípica A minha história com a música, com as artes, é uma coisa muito diferente Porque muitos músicos que eu conheço, eles têm uma coisa de família, a família de músicos Gente que tocava em casa e aprendia, ou então era muito novinho, fazia conservatório E depois tomou gosto pela música O meu caso foi muito atípico, porque em casa, por exemplo, que eram minhas lembranças de infância Nós não tínhamos nem equipamento de som em casa Então eu ouvia som, música, que eu era apaixonado por música Eu ouvia no som do carro do Fusca do meu pai Isso novinho, eu não sei como é que não acabava a bateria do carro De tanto que eu ouvia, passava por um domingo lá sentado e ouvindo música da Rádio AM Mas uma lembrança que eu tenho é que eu tinha lá pelos 16 anos Que eu ia às festinhas com os amigos e tal E tinha um amigo meu que tocava violão muito bem E eu lembro que uma vez a gente estava numa roda de várias pessoas Eu ia ter uns 16 anos mais ou menos E eu comecei a cantar E eu notei, por meu susto, que as pessoas ficaram em silêncio Porque elas se surpreenderam com a minha voz E eu também levei um susto com aquela situação Porque eu não sabia que cantava E aí assim, meu amigo, ele virou e falou Não, cara, você canta Não, eu não canto Você canta, você tem voz Canta isso daqui Aí ele começou a tocar uma música atrás da outra Eu conhecia tudo, porque eu ouvia muito a música E aí eu comecei a abrir vocal, assim, de uma maneira muito espontânea E aí eu falei, pô, cara, você é muito musical, não sei o que lá Então a música, ela me encontrou Eu não fui atrás dela Ela me encontrou comigo E isso se tornou uma constante Porque eu nem segui muito essa coisa da música de cara, assim, sabe? Eu acabei fazendo curso de psicologia Fui para Belo Horizonte Depois eu comecei a trabalhar em empresa Teve uma experiência administrativa Mas a música estava ali sempre presente Sempre presente Eu fazendo, participando de festivais Compondo, fazendo poesia Adoro poesia, adoro escrever E essas coisas foram acontecendo de maneira muito natural Que bom amigo O que vai acontecer nessa sua trajetória? Pois é, eu acho o seguinte O pão de queijo já faz parte dessa De nutrir essa sonoridade, né? Minas Gerais realmente tem um mistério Eu moro aqui em Postos de Caldas Que é divisa com o estado de São Paulo Ou seja, se eu andar 5 quilômetros Eu caio no estado de São Paulo E eu noto que a mineridade está aqui na divisa Sabe? Então eu percebo que eu convivo com músicos ali Das cidades vizinhas, do interior de São Paulo Conheço músicos de São Paulo E eu percebo que Minas Gerais tem uma magia Que está ligada à questão da elaboração A harmonização A preocupação estética Sabe? O cuidado, o refino Isso está em todas as Minas Gerais, né? E cada uma com um jeito O jeito que o sul mineiro tem essa música É diferente do pessoal lá da região central De Belo Horizonte É diferente do pessoal do Jequitinhonha Então nós temos muitas cenas mineiras Mas que tem essas mesmas características mineiras Elas estão presentes em todas as Minas Gerais É muito bacana perceber isso A gente tem agora esse Nos encontramos e a gente abriu aí a pauta De fazer uma coluna sobre música Que é uma coluna no canal Diversão e Arte No site do canal Que é assinada por você e pelo Albano Sales Com quem a gente esteve conversando na semana passada E com textos independentes Que eu acho que isso que é interessante Eu queria perguntar para você Que tipo de coisa as pessoas podem esperar Encontrar sobre o olhar do Wolf para a música Que provocação, que vontade são essas Na sua escrita para a coluna? Olha, a coisa que eu queria pensar É o seguinte Que as pessoas não ficam com muita expectativa não Não esperem muita coisa não Porque eu não tenho um rumo planejado Para escrever ou para dizer sobre as minhas impressões Como eu disse para você Que tudo na minha vida foi construído com intuição E não técnica Então eu não tenho um toque do especialista Eu tenho uma vivência Não é uma vivência pequena Uma vivência grande Que é vivida no aqui e agora também Então, se eu precisar trazer O sentimento que a música me traz Que a arte me traz Falando sobre manteiga Eu vou falar sobre manteiga Entendeu? Então assim Eu estou falando que Eu não sigo um rumo muito claro Muito previsto, né? Para dizer sobre as coisas E para trazer um sentimento Eu acho que a melhor expectativa então Então é essa Não alimentei muitas expectativas não Vamos deixar o barco fluir É uma ótima provocação essa também Para a gente fechar essa conversa Eu queria te perguntar É difícil a gente olhar para frente Fazer projeções, o que for Mas sobre a música brasileira Isso é muito amplo Porque a música brasileira é essa coisa plural, né? Mas o que a gente está vivendo hoje? Como é que é o olhar do Wolf Para esse universo musical brasileiro atual? Qual o caminho dessa música? Como é que a gente pode pensar A música brasileira? Eu acho que essa é a pergunta De um milhão de dólares, né? Porque ela não tem uma resposta Não existe hoje caminho pronto Não existe receita Se a gente falar que é a internet É mentira Não é só a internet Se a gente falar que é A produção de trabalhos Coerentes, consistentes e maduros Como a gente conhece vários Também não é a resposta Então eu acho Que diferente da minha geração, né? Onde a gente enxergava a música Como uma carreira Como uma história definida Que tinha um processo Ou que estava ligada às gravadoras Ou que estava ligada Ao sucesso das rádios, né? E aí eu volto e pergunto O que são rádios hoje em dia, né? O que é rádio, né? Onde está a rádio, né? Que música toca a rádio? A rádio que hoje A rádio comercial hoje Preocupada com 44 artistas, né? Parece que o Brasil ficou limitado A 44 artistas E o Brasil tem uma diversidade Uma produção muito intensa Então, muita gente que não me conhece Muita gente também não conhece Um tanto de coisa legal Que acontece no Brasil O tempo inteiro Então, se você for ver, né? Hoje, no dia de hoje Deve ter três discos lindos Que alguém está lançando aí pelo Brasil E a gente está com uma ponte quebrada Então é difícil a gente saber o caminho A gente precisa religar essa ponte Precisa fazer essa ponte Ela religar as pessoas E para isso A gente precisa sensibilizá-las Tocá-las Mostrar a música Tocar o coração Então, o que eu aposto muito É na sensibilidade E no movimento Eu sou um cara Que vive em movimento Então, eu acho que De tanto insistir De tanto cutucar Eu acho que as pessoas Vão acabar falando Mas esse cara de novo Deixa eu ouvir a música dele Vai que gosta Lindo Obrigada, Wolf Uma conversa Quando está pegando A gente está acabando, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto